Fala pessoal, beleza? Olha a gente aqui de novo, sabe o que é fazendo? Pessoal, o evento de Baulu está bombando, está sendo um dos maiores sucessos, desde quando iniciou a pandemia, o evento está bombando, o melhor evento até o momento, viu gente? Que magnífico! Quinta-feira iniciou o evento na cidade de Baulu, na sexta-feira já foi um sucesso, mas hoje, nesse dia que você está vendo esse vídeo aí, hoje foi um sucesso total. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo agora e o evento está ocorrendo lá, tá? Está sendo um sucesso, não foi um sucesso, está sendo um sucesso. E para você que ainda não foi, ainda tem o dia de amanhã, tá? Porque amanhã vai ser outro sucesso, amanhã vai até meio-dia, uma hora da tarde, no máximo, pessoal. Vocês não podem perder. Agora, dá uma olhada, no próximo agora, eu vou liberar os vídeos que o meu amigo Rubens fez. Cara, o evento é show e cada coisa linda que tem nas mesas que você precisa ver. Olhem aí, vamos mostrar mesa a mesa, tudo que está acontecendo lá. A imprensa lá no evento, é gente que tinha tanta gente que não deu para entrar, todo mundo fez fila de espera para entrar no evento. Vamos dar uma olhada aí, vamos lá, solta! Bom dia, amigo Galdino, da Galdino Colecionismo. Também um bom sábado para todos os seus seguidores. Estamos aqui no terceiro dia do segundo encontro de colecionismo de Bauru. E se a coisa foi boa quinta e sexta-feira, hoje sábado, o bicho está pegando. Nós vamos mostrar para vocês cada um dos nossos amigos expositores e os objetos interessantes de cada mesa. Vamos lá? Essa é a mesa do nosso amigo Edson, de Ourinhos, que trabalha com sucata e soldas. E ele faz algumas esculturas maravilhosas que eu vou mostrar para vocês. As peças são todas feitas com sucata e solda. Tem uma mão aqui segurando a famosa DH, a moeda mais cobiçada. Aqui mais algumas esculturas que é feita pelo nosso amigo Edson. Um helicóptero muito bonito. A esposa dele, o Edson. Edson, como que está sendo aqui o encontro para você? Sucesso total. Já é a segunda participação nossa no evento. O primeiro foi ótimo. Esse está sendo excelente. Estamos aqui colaborando, divulgando a minha obra de arte, as nossas obras de arte. Aqui uma peça, uma réplica de um carro aqui, muito bonito, feito com sucata, com o nosso amigo Edson, que está aqui mostrando para o pessoal da Gaudino, o colecionismo. Vamos lá para a outra mesa agora, mostrar para vocês. Agora a mesa aqui do Luiz, junto com o Edvaer de Campinas, cliente dele. Vamos dar uma olhadinha na mesa dele. Objetos lindíssimos, cédulas, moedas. Muita coisa bonita. Aqui no segundo encontro de colecionismo de Bauru. Então, manda um alô aí para o Gaudino, da Gaudino Colecionismo. Então, vamos lá para a outra mesa agora, a mesa do nosso amigo Josmar, organizador aqui do segundo encontro de colecionismo de Bauru. Também com muitas peças, muito material bonito. O Josmar aqui fazendo atendimento ao cliente dele. Dá uma chegadinha agora na mesa do nosso amigo Josmar, o organizador aqui desse encontro maravilhoso aqui em Bauru, com muito material, com muitas peças lindíssimas. Fazendo atendimento agora o nosso amigo, um grande cliente nosso aí. Tem o Rodrigo Pedro, o próprio colecionista. A mesa aqui do nosso amigo Dirceu Scooby, Dirceu Scooby que também está aqui, mostrando o seu material para Gaudino Colecionismo. Também com muitas peças interessantes, uma mesa bonita, atendendo aí os seus clientes, passando para ele aí o que tem de melhor hoje na numismática. Dirceu, fala aí para o nosso amigo Gaudino, como que está sendo aí o segundo encontro de colecionismo de Bauru. Está tudo ótimo aqui, tudo legal, bastante gente, e hoje é sábado, nós estamos esperando bastante gente hoje. Hoje manda o pessoal para cá, que nós estamos aqui, e vamos ferver a coisa. É isso aí Gaudino. Aí a mesa do nosso amigo Dirceu Scooby, com muito material bonito. Aí vamos agora na mesa do Tadeu, de Taubaté, aqui para o Gaudino Colecionismo, mostrando a mesa com muitos objetos bonitos, não é Tadeu? Atendendo aí com satisfação os clientes, de Bauru e região, com muitas peças, muitos álbuns. E é isso aí, aqui no segundo encontro de colecionismo, que está sendo um sucesso. Gaudino, vamos lá até a mesa do Bruno, mostrar o material do Bruno. O Bruno que está atendendo agora um cliente dele, com muitas peças bonitas, muitas coisas interessantes. Bruno, para o Gaudino Colecionismo, daqui a pouco nós vamos mostrar aí, o que você tem de interessante, para o pessoal aí, mostrar para eles as peças lindas que você tem. A mesa do Brunão, com muitas peças lindas, material de primeiríssima qualidade aí. Gaudino, uma das peças muito interessantes aqui da mesa do Josmar, é essa máquina antiga, moedor de café. Além disso, ele com muito material aqui no mismático, para atender os seus clientes de Bauru e região. Muito material bonito mesmo. Aqui na mesa do Rodrigo, que também está com muita coisa bonita, dando aí um alô para a Gaudino Colecionismo. Estamos aí mostrando para o pessoal, os materiais, muitas cédulas, muita moeda, muitas coisas bonitas, aí para satisfazer os seus clientes, de Bauru e região. Estamos aqui próximo da mesa do Marcelão, da casa do colecionador de Curitiba, para Gaudino Colecionismo, mostrando as peças bonitas que ele tem. Uma das peças cobiçadas aí, dos colecionadores, muita novidade, muita coisa bonita. Bom dia, Marcelão, para o Gaudino. Agora aqui é a mesa dos nossos coisimentos, todos os coisimentos, você tem que ver a mesa, que foi a mesa, mas é a mesa, e a mesa, o boiço, a mesa, ou o leite, Agora aqui a mesa do nosso amigo Givas O rei das amarelinhas Aqui atendendo o cliente Com muito objeto aí de primeira qualidade Objetos lindos Muitas moedas Muitas peças lindas Atendendo aí os seus clientes Com muita satisfação Manda um alô lá para o nosso amigo Um alô lá para o Galdino Colecionismo Estamos aqui com o nosso amigo Rei das amarelas como ele é conhecido Givaldo Com muita coisa bonita Com muitas peças aí Que olha Brilho nos nossos olhos Vamos lá para outra mesa agora Galdino, estamos aqui em frente à mesa Do nosso presidente Gilberto Tenor Também com muitas coisas interessantes No mundo do colecionismo Satisfazendo aí Atendendo as necessidades dos clientes Principalmente na parte mais histórica Do colecionismo Estamos chegando aqui na mesa do Claudemir E do Xavier E do Xavier Também com muitas peças Aí o Galdino colecionismo Dá um alô para ele lá Maravilha, todos são bem-vindos E quem não vem no encontro está perdendo Já é o terceiro dia É isso aí Galdino Vamos lá mostrar algumas peças aqui Peças lindíssimas O álcool gel O álcool gel que não pode faltar na mesa Na mesa do nosso amigo Xavier Aqui tem até o cofrinho Cofrinho do segundo encontro de colecionadores Para quem quer guardar as suas moedinhas E aí tem alguma coisinha aí Apaixonado da China Aí dá Pode ver Tá vendo Galdino Agora a mesa aqui do Claudemir Coleções Aí da cultura mineira Também fazendo muitos negócios Com muitas peças interessantes também Principalmente para os iniciantes da arte da numismática Galdino Estou esperando você aqui no próximo encontro É uma honra estar aqui no seu canal Estou contando com você Vem aqui, participe Aí Galdino Todo mundo aí pedindo para você o ano que vem participar Contamos com você Eu e o Malcom aqui com peças lindíssimas Muito chaveiro Muita coisa realmente bonita Que olha Brilha os nossos olhos A mesa aqui do nosso amigo Malcom Muitas peças Galdino Colecionismo Mostrando aqui o nosso encontro de colecionismo Galdino, saudades de você, cara Por que você não está aqui, Galdino? Estamos precisando da sua presença No próximo encontro você tem que estar aqui com a gente, Galdino Aí Galdino, pedindo aí todo mundo Meu amigo Galdino, a coisa está pegando aqui Um movimento intenso Neste sábado, terceiro dia Do encontro de colecionadores As emissoras de TV Fazendo cobertura Aqui desse magnífico evento Que está movimentando Todo o interior do estado Pede para a Galdino Um movimento muito grande Meu amigo Galdino A coisa está pegando aqui Um movimento intenso Neste sábado Terceiro dia do encontro de colecionadores As emissoras de TV Fazendo cobertura aqui Desse magnífico evento Que está movimentando Todo o interior do estado Um movimento muito grande Um movimento realmente muito grande Neste sábado Onde nós estamos inclusive Segurando lá na portaria Duas pessoas saem Duas entram E tem uma fila lá na frente De pessoas querendo conhecer aqui Fazer negócios aqui No segundo encontro de colecionismo Aqui de Bauru Galdino Nós temos uma coisa aqui Muito legal Porque já está acabando Só tem quatro O nosso amigo Foseca Criou uma caneca personalizada Dá a volta aqui a senhora Do segundo encontro A esposa dele está mostrando aí A caneca A senhora não vendeu para ele? Muito bonita Só tem quatro E eu já encomendei a minha Aí do segundo encontro Meu amigo Galdino A coisa está pegando aqui Uma fila enorme lá fora Esperando para entrar aqui Pode ver que o ambiente aqui está lotado Todo mundo atendendo seus clientes O público saindo satisfeito Aqui do encontro Muitas vendas Muitos negócios Dino Vamos aproveitar aqui E filmar a mesa aqui Do Mamone Realmente hoje o movimento está assim Muito grande A sala aqui lotada E muita gente lá fora Aguardando para entrar E ver aqui o encontro Galdino Hoje a coisa realmente está pegando aqui Lotado Colecionadores Desde os mais antigos Até os mais novos Colecionadores aqui Vendo as peças Escolhendo Gostando muito aqui Nesse segundo encontro De colecionismo Aqui realmente está lotado Muito trabalho Para os nossos amigos aqui Deixando todo mundo feliz Galdino Galdino Nosso amigo Josmar Trabalhando aqui Muito 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 Uma das mesas Muito requisitadas Manda um alô Lá para o Galdino Um abraço O áudio Só que a gente não consegue Porque o barulho aqui Está terrível Mas dá para você Aí mandar um É isso aí Galdino Daqui a pouco A gente vai Galdino Olha só quem está aqui Visitando o nosso encontro Olha que eu estou oferecendo O catálogo para o Edil O catálogo dele aqui Olha O dono dos catálogos aqui Que o Josmar está vendendo Visitando o nosso encontro É uma satisfação Muito grande Temos o Edil Aqui com a gente Galdino Sabe o que Que nos deixa Muito feliz É que não são Só os colecionadores Antigos Que estão vindo aqui Também Colecionadores Mirins Crianças aí Que apreciam A arte do colecionismo Pegando as suas pecinhas Aí para as suas coleções Olha que coisa Mais linda É de encher Os nossos olhos De alegria Olha que Que coisa linda Galdino Colecionador Mirim Escolhendo as peças Também para a sua coleção Isso é deixar a gente Assim com uma felicidade Muito grande Né Galdino As crianças Também sendo incentivadas Aí pelos pais A colecionarem Que coisa mais linda Galdino Olha que coisa bonita Mais um colecionador Mirim Olhando suas peças Isso é de encher os olhos A gente fica muito feliz Porque são crianças Que estão sendo incentivadas Aí ao colecionismo Uma arte muito bonita Que conta a história Das cédulas Das moedas Que momento bonito Tô aí ó Tô aí ó Galdino Realmente a coisa Que hoje Tá pegando Um movimento Muito grande Aqui hoje E estamos aí Tá Um grande abraço A você Aos seus seguidores E precisando Pode nos chamar E no ano que vem Vamos abrir aí Mais espaço E queremos ver O pessoal aí Do Nordeste De Natal Participando aqui Do nosso encontro Tá bom Um grande abraço A todos vocês Pô pessoal Eu 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 fico muito emocionado Um pouco Por conta do Da galera Que cobra Nossa visita Dos meus amigos Né Que estão lá Presentes E sabe que eu gosto Dos eventos Que sabe que Por mim eu estaria lá Mas não foi possível ir Mas olha Obrigado viu gente Pelo carinho Obrigado ao carinho De todos ali Que puderam mandar um alô Um salve Um abraço Qualquer coisa Que foi Do coração Aqui pra gente Aqui da Galdino Colecionismo Para nós Para os nossos inscritos Pra galera Que nos acompanha Todos os dias A gente fica muito feliz Em saber Que somos aceitos aí Muito Com muito carinho No mundo da numismática Gente Que sucesso Que sucesso Eu fico feliz demais Com esse sucesso Não tenha dúvida Eu fico muito feliz Eu Quero estar lá No próximo evento Custe o que custar Eu vou estar No próximo Embaru Ah Eu não tenho nem palavras Para falar Parabéns Rubens Muito obrigado Rubens Você fez um excelente trabalho Nessas gravações viu E a casa aqui está aberta viu A Galdino Colecionismo Está aberta Pode mandar os vídeos aí Do evento Que a gente faz Postagem Vamos mostrar pra galera Como é que funciona Um evento Como o pessoal viu aí Um evento Que tem de tudo Um pouco Negócios fazendo Compras e vendas De todo jeito Tá O nosso canal Está aberto Para qualquer evento Não só o de Bauru Qualquer outro E a gente não cobra nada Para poder falar não Aqui é só Para poder mostrar Para o mundo do colecionismo Como é que funciona Onde é que tem Onde as pessoas podem ir Então a galera Que organiza Outros eventos aí Pode me chamar Tá A gente não cobra nada não Eu acho É bom Porque a gente vai Colocando conteúdo aqui E apresentando aí Para os inscritos Como é que funciona O colecionismo Não só de colecionar Mas sim dessa parte Da interação Entre um colecionador E outro A casa está aberta Rubens Obrigado Rubens Josmar Parabéns Parabéns aos organizadores A casa aqui Da Galdino Colecionismo Está aberta Só é chamar Que eu estou por aqui Valeu E o pessoal Que está assistindo aqui Pela primeira vez Aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Porque tem vídeo Direto Muita informação Já temos mais de 600 vídeos Aí na plataforma Trazendo explicações De valores De peças De moedas De cédulas E artigos colecionáveis Não fica de fora não Valeu pessoal Um grande abraço Para todos Deixem seu comentário Aqui do que vocês acharam Um abraço Para todos os amigos Que estão aí trabalhando No evento Muito obrigado pelo carinho E tamo junto pessoal Boas vendas a todos Bons negócios a todos E fiquem com Deus Um ótimo final de semana E vamos lá Sucesso Amanhã tem mais Hein pessoal Lá no Hotel Ibis Na Avenida Nações Unidas Se eu não estou enganado Que agora nem estou lendo nada Que fica lá em Bauru Bota no Google aí Hotel Ibis Bauru São Paulo E vai lá Dá um pulinho lá Que amanhã vai até meio dia Uma hora mais ou menos Ainda dá tempo de fazer negócio Hein Valeu Um grande abraço Tchau gente Tchau 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 Tchau, tchau.